Olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos fazer um pãozinho de abóbora, para a gente tomar com café amanhã de manhã. Eu já tenho uma receita de um pão com abóbora no vídeo, daquele vídeo que eu tirei a abóbora lá no sítio, mas hoje é diferente. Vamos lá para a receita? A gente aqui tem 1 kg de trigo, 250 ml de leite, 2 colheres de margarina, 5 colheres de açúcar, 2 ovos, 1 colherzinha rasa de sal, essência de baunilha e 2 pacotes de fermento para pão. E aqui nós temos 250 gramas de abóbora cozida e amassada, amassadinha com garfo, viu? Olha aí gente, vamos começar aqui o preparo da receita. Primeiro vai a margarina, a gente vai misturar tudo aqui dentro dessa abóbora que já está cozidinha. Depois a gente vai colocar o fermento e eu estou com medo de colocar os dois pacotes, porque aqui é muito quente e aí eu acho que só um pacote vai ser o suficiente. Mas a receita mesmo é os dois, mas eu vou tentar só com um, viu? Aí vai do gosto de vocês. Depois eu coloco o açúcar. Depois eu vou colocar os ovos. E vou mexer bem. Misturar bem aqui esses ingredientes. Agora a gente coloca aqui uma meia coleirinha de essência de baunilha. Agora o sal já pode entrar também. Vou misturar bem. Aí eu coloco a luva, porque aqui é uma massa que vai ser usada na mão mesmo, viu gente? Aqui ó. Vou colocar uma metade, um pouco aqui. Dessa massa de pego aí, ó. Aí mão na massa, que nem diz o ditado. Aí você vai colocar um pouquinho de leite aqui. E vamos misturando ela aqui. Olha aí, ó. Não precisa colocar o leite todo, porque a massa, a abóbora, a abóbora é muito cheia d'água, gente. Aí você vai colocando e vai vendo se precisa. Se não precisar, não coloque, ó. Aqui, ó. Eu acho que não vai precisar de muito leite, ó. O chiquinho que eu usei. Tá ali só pra... A gente garantir, ver se necessita ou não. Mas, como eu vou colocar mais trigo, a gente vai ver se precisa ou não precisa. Aí a gente vai colocando. Colocar mais um pouquinho de leite, ó. Olha aqui, gente. A gente não pode usar o trigo todo, porque a massa fica assim, ó. Aí você vai usar o trigo, sovando. Quando você colocar pra sovar, você vai colocando o trigo. A gente pega, coloca aqui o trigo na mesa, que a mesa já tá limpinha. Lavadinha, passado o álcool. Aí coloca a massa e vamos sovar. Ela fica bem mole. Bem molendo, a gente pensa até que não presta, mas é porque é assim mesmo, viu, gente? Uma coisa pra vocês. Enquanto a gente tá conversando aqui, gente, se inscreve no meu canal, gente. Me dê essa ajuda aí, se inscreve, compartilha aí com seus amigos. É bom pra me ajudar, viu, gente? Faça isso. Aí, gente, a gente tem que salvar ela até ela soltar da mesa, ó. Não tiver grudando mais. É bem soltinha. Aí, gente, para que já tá no ponto. Aí, eu vou ficar sovando aqui. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês. A gente vai colocar ela pra fermentar. Quando eu terminar, eu mostro. Olha aí, gente. Aqui já tá sovada, ó. Viu? Quando tiver, vocês sovarem, bem sovarem. Que vocês já estiverem quase morrendo, aí tá na hora. Pra quem tem problema de coluna que nem eu, isso aqui é o remédio top. Top dos tops. Olha aí, ó. As formas já estão untadas. Aí, eu vou pegar essa massa. Eu vou cortar ela bem cortadinha. Vou colocar na forma. Só no ponto do bolinho. Aí, eu vou botar pra fermentar. Eu vou cortar e vou colocar aqui na forma. Depois, eu mostro pra vocês. Olha aí, gente. Fiz as bolinhas. Agora, eu vou colocar ali no sol pra fermentar. Que é aqui no Maranhão. Não sei no lugar de vocês, mas aqui no Maranhão, nós estamos quase dentro do vulcão. Bem quente. Aí, eu vou botar, fermentar ele lá no sol. Aí, depois eu mostro pra vocês como foi que ficou. Olha aí, gente. Como é que tá ficando aqui esses... Esses fofuchos aqui, ó. Os pãs. Tá fermentando. Tá ficando lindo. Bem fofinho. Olha aí, gente. Já fermentou. Agora, a gente vai colocar pra assar. Quando tiver bem assadinho, eu vou mostrar pra vocês. Porque eles tão bem bonitos. Olha aí, gente. Os pãozinhos já assaram. Tá tudo bem fofinho. Já tirei da forma. Fiz só no ponto. Me lanche. E aí, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Deixem seu like. Compartilhem com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau.